Fala da puta, eu formo um grupo, entro na partida e o Adriano tá no... Mas que desgraça. Mano, eu pertei sequerir, velho, porra. Muito desequilibrado, assim. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Um dirigível do inimigo chegou. Não, mano, tô tomando um atropilo, velho. Que cara tá tomando um atropilo, velho? Cheguei aqui, Thiago, os caras só tinham uma ou outra bandeira, velho. Volte para a área de combate. A, matei o Luz. A, manifestations.